Nos últimos dias não se fala de outra coisa que não seja uma possível anulação da prova da SpaceX. Isso aconteceu porque um guerreiro lá que estava fazendo a prova, um candidato, aparentemente foi lá e tirou uma foto no momento que ele estava fazendo a prova do cartão de resposta e o que é que o bizonho fez? Foi lá e publicou no próprio Instagram. E isso já causou aí uma polêmica muito grande, vários candidatos na internet falando que a prova deve ser anulada, falando que a prova vai ser anulada, falando que certamente a prova vai ser anulada e muitos, logicamente, me perguntaram e estão me perguntando até agora sobre o que é que pode ou não pode acontecer. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora, beleza? Não esquece de destruir o like aqui e se inscrever no canal caso você não esteja inscrito porque todo dia a gente traz conteúdo de alta qualidade aqui para você que quer se tornar um militar de carreira. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, direto ao ponto, a prova da SpaceX vai ser anulada? O que é que vai acontecer agora que a gente viu que um candidato possivelmente foi lá e tirou uma foto e postou no Instagram? A gente sabe que isso é totalmente proibido, o guerreiro não poderia estar com o celular na hora da prova dele e muito menos depois que ele recebe a prova. Normalmente o que é que acontece? Quando você vai fazer a prova lá da SpaceX, da ESC, de qualquer concurso militar, você pode levar o seu celular, porém você deixa o seu celular desligado em algum local lá que é indicado pelas pessoas que estão aplicando a prova, que geralmente são militares. Só que logicamente esse guerreiro aí que tirou essa foto, esse bizonho, não fez isso e ele foi lá e tirou uma foto dele, da prova. O que é que isso vai ocasionar certamente? Então se ele foi identificado, eu acredito que vai ser identificado tranquilamente, ele vai ser eliminado do concurso. Isso é a primeira coisa. E qual é a segunda coisa que vai acontecer? Vai ser certamente realizada uma investigação pra saber se isso, se essa foto fez parte de uma fraude, ou seja, se o cara tirou aquela foto realmente pra se beneficiar ou pra beneficiar outras pessoas, tá? Pra que elas passassem no concurso. Ou se simplesmente foi uma bizonhada, tá? E quem vai fazer essa investigação? Pode ser que o próprio exército, eu acredito que é isso que vai acontecer, o próprio exército tome a frente, tá? Então pode ter uma sindicância ou até um IPM, um inquérito, pra saber se houve um crime nessa prática ou não. Porque sim, esse guerreiro, ele pode ter a conduta dele enquadrada como crime, tá? Então pode ser que role uma sindicância ou um IPM, ou pode haver até, né? Na verdade, e pode haver, né? Porque as duas instâncias, elas são independentes. Independentes, pode acontecer também uma investigação pelo Ministério Público. Afinal de contas, o concurso é a nível nacional. Então, cidadãos aí do Brasil inteiro, que estão enquadrados nos requisitos do concurso, podem realizar a prova. Então, o que é que vai acontecer? Esse guerreiro vai ser eliminado. Agora, será que a prova, ela vai ser anulada? Em primeiro lugar, eu queria dar aqui a minha opinião pra você. Não tem como a gente falar que a prova deveria ou que não deveria ser anulada. A minha opinião, pessoal, é a seguinte, que deve ser realizada a investigação. E se for comprovado que realmente alguém foi beneficiado e, desse modo, outras pessoas foram prejudicadas, aí sim, realmente tem que ter uma anulação. Agora, se não for esse o caso, se realmente foi só uma bisonice do cara mesmo, de ir lá e tirar foto e publicar no próprio Instagram, na minha opinião, não há que se falar em anulação do concurso. Porque, nesse caso, na minha opinião, você pode não concordar com ela, mas, na minha opinião, isso iria atrapalhar muito mais pessoas do que efetivamente ajudar. Se ninguém foi, repito, se ninguém foi prejudicado com essa bisonice, eu acredito que não há que se falar em anulação do concurso. Agora, como é que a gente vai saber, né, os próximos capítulos dessa novela? Se ela vai ser ou não anulada? Se, porra, esse guerreiro vai ser preso? Se, enfim, várias coisas podem acontecer. Como é que a gente vai saber? É só a gente aguardar, tá? Então, não adianta ficar o dia todo procurando na internet se o concurso vai ser anulado ou não. Eu sei que isso gera ansiedade, principalmente, em quem foi bem na prova. Porque quem foi mal na prova, logicamente, que quer que a prova seja anulada, né? Porque aí ele vai ter uma segunda chance pra fazer a prova. Agora, eu imagino, o cara que foi lá e arrebentou na prova, né? Logicamente, por meios lícitos, não aplicou golpe nenhum. Esse cara, ele tá com o U na mão, né? Por quê? Pô, se a prova for anulada, ele vai ter que fazer outra prova. E se, nessa prova, ele não for bem? Pode acontecer, tá bom? Então, assim, vamos aguardar, mantenha a paciência, mantenha a calma, porque, certamente, isso vai ser investigado. E eu confio muito nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, na comissão lá de realização do concurso da SPSEX. São pessoas extremamente capacitadas, são pessoas experientes nesse tipo de atividade. E, certamente, eu acredito, tá? Que eles vão tomar a melhor decisão. Agora, a gente tem que aguardar. Não adianta ficar especulando, falando que isso vai acontecer, que outra coisa vai acontecer. Você, enfim, talvez você tenha a sua opinião, inclusive, eu peço que você deixe aqui nos comentários, tá? Qual que é a sua opinião, se você acha que deveria cancelar o concurso, se você acha que deveria ter outra prova ou não, enfim. Mas o fato é que a gente tem que aguardar. Não tem como a gente ficar especulando aqui, porque talvez isso seja até um desserviço, né? Vai causar mais ansiedade do que efetivamente ajudar. Agora, o fato é que esse guerreiro bizonhou, a gente não sabe se ele fez isso com intenção criminosa ou não. Pelo que eu vi, não. Pelo que eu vi, foi um bizonhice, mas eu posso estar enganado, né? Então, esse guerreiro certamente vai ser eliminado do concurso, então ele acabou se ferrando, né? E aí, a investigação vai determinar se alguém foi prejudicado ou se alguém foi beneficiado com isso aí. Beleza? Então, ó, fala aqui pra mim o que é que você acha disso, o que é que você acha que deveria acontecer na tua opinião, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu sei que tá sendo motivo de muita ansiedade pra muita gente. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.